Mas vai ser divertido, vai ser bem rapidinho. 10 minutos, 10 minutos de run. Vamos torcer para o Sub-10. E com isso, vamos levar para o WizWario para o Battletoads para o Game Boy. Olá. Olá, pessoal. Eu sou o WizWario. Os espectadores e eu sou o streamer. Eu sou o Super Game Boy. Para quem não sabe, você tem que usar... Aliás, você não tem que usar, né? Que dá muito bem para você jogar no Game Boy. Mas existe um cartucho para o Super Nintendo para você jogar jogos de Game Boy na televisão. Então ali eles fizeram a decoração. No caso, né? No caso, né? Se não fosse o Super Game Boy, eu acho que ia ser quase impossível fazer run de Game Boy sem ser no emulador. Ah, você grava ali, ó. Tinha a câmera na mão. Bom, assim, isso aí na frente seria no evento, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida, não. Bom, então a gente teria agora Battletoads de Game Boy e começou. Vamos lá. Rapidão. Bom, logo no começo você vai perceber, vocês vão perceber, que ele vai estar sempre andando para a direita. Como todo bom beat em up, você vai segurar para a direita e correr para sempre. Ali ele usou uns soquinhos para manipular os personagens, ficar sempre do lado direito da tela, né? Para ele conseguir andar o mais rápido possível para a direita. Tanto que ele vai atacar personagens que nem aparecem na tela. Antes deles aparecerem, eles já vão estar mortos. Bem rapidão, bem rapidão. É bem importante você machar os botões, né? Ficar apertando o mais rápido possível. Para dar o máximo de dano possível. Quando você morre nessa run, inclusive, vai ter uma morte de game over e contínuo, que você vai poder usar. Esse é o primeiro boss. Ele tenta ficar embaixo do boss para matar ele rapidinho, porque ele meio que dá um lag e quando ele fica embaixo do boss soltando o soco, o boss pula em cima da mão do sapo e basicamente você consegue matar ele rapidinho. O famoso queijo. Bom, agora a gente vai ter aí o autoscroller, né? Esse é o autoscroller que eu falei. Parece que ele está carregando o tiro. Sim, sim. Ele pode carregar o tiro. Ele vai usar, passou pela primeira parte. Agora ele vai tomar um dano inteiro. Porque ele precisa para conseguir pegar o ponto fraco do inimigo. E agora aquela famosa parte que você tem que desviar dos espinhos, né? Antes que eles apareçam. É bem rapidinho também. Não é tão difícil porque fica piscando ali antes. Vai ter uma parte um pouco mais difícil que é igual a do Jet Ski no jogo de Nintendim, mas que vocês vão ver daqui a pouco. É claro, é fácil falar, né? Agora fazer o que a gente falou na... Fazer o que são elas. Na verdade, tem um glitch que te evitam de matar em um golpe, mas... Sim, e os hipóteses naqueles são muito ruins. Aqui vão passar 27. Não sei que porcaria de animal é esse. Isso é um dragão. Isso é um rato. Isso é uma mutação de várias coisas. Vocês podem ouvir ele contando, né? 22... 24... 25... 26... Muito bom. Bom, uma coisa que ele comentou ali que pelo que parece tem um pouco de RNG para saber quantos inimigos vai aparecer naquela tela. Então, se ele consegue matar todos os inimigos, vai passar os 27 e daí ele vai spawnar aquela barreira para você passar para a próxima sessão da fase. Ele matou o boss sem problema e eles tem um checkpoint. Aí ele tem... Nossa, é verdade. Uma coisa que eles mencionaram agora. A soundtrack desse jogo. Mesmo que eu tenha ouvido só 10 minutinhos dela, já deu para perceber que ela é muito boa. Assim como a de Nintendinho, né? Não sei se você já chegou a ouvir, mas... Sim, a ter a sonora do Battletoads é muito boa. Gosto bastante também. Uma aula do Battletoads é muito boa. Obrigado, Freeland. É só fazer o gerinho, né? É só fazer o gerinho, né? Tem que ser uma soundtrack animada, né? Porque o jogo em si é um terror. Nossa, cara, é muito difícil esse jogo. Ele mantém esse boss pegado na esquina, mas às vezes ele põe na terra e voa por cima. Ele vai tentar agora travar o boss no canto, né? E... conseguiu. Conseguiu, sem problema. Ah, nós. O próximo boss vai ser um pouco mais difícil. Porque não vai ter como... Queijar ele, né? O rato que voa conhecido como Pomba. Dizem que Pombos são ratos criados, então esses bichos são Pombos. Logo esse jogo se passa em Osasco. Olha, eu conheço Osasco, viu? E você não tá nada errado. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, filho. Ô cidadezinha. Caraca, galera. Chegou a parte que todo mundo esperava. Tem que ficar desviando de todas essas madeirinhas, né? Pô, pelo menos você pode ficar pulando, né? Pois é. E ele quase voa, né? Basicamente. Né? Tem uma run, inclusive, de uns anos atrás. Mas do Nintendinho. Que eles fizeram essa parte do jogo. É... Blindfolded, né? Vem nada. Voltei a MR. Sem problema. São dois minutos desse auto-score, então ele vai ter um pp. Pois é, complicado. Aqui você pode tomar dano desse... Não tem problema. Você pode ver que ele já perdeu uma vida, inclusive. Mas que pro próximo boss não vai ter problema, porque ele vai precisar morrer mesmo pra usar os iFrames pra matar ele o mais rápido possível. Vamos lá! Eu sempre vim. IFrames, pra quem não sabe, é quando você fica invencível, né? Piscando o personagem. São literalmente frames de invencibilidade. Por isso que é iFrames. Caraca, que mundo novo. Eu achava que era i de olho e eu nunca entendi. Ah não, mentira. Juro! Você sabe que i em inglês é com y, né? Então, e, y, e. Só que eu achava que i... A pronúncia é a mesma. A pronúncia é a mesma. Ai, ai. Caraca, velho. Vocês vão fazer mais? É Invencibilidade Frames no inglês. Vivendo e aprendendo, né, galera? Agora o chat vai zoar, gente paca. Não tem problema. Qual o recorde desse jogo? World Record, por favor. Ah, o World Record é nove e... Nove e cinquenta e pouco. É sub-dez. Que nem eu falei no começo da run. Eu não lembro que a gente vai ficar no Brasil. Na, 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 na. Na, na, na. Frames da dor, tá vendo? IFrames. Ai, mano. Também é outra interpretação. Ai, ai. Nessa fase, a gente vai deixar a bola passar... Eita. A gente tem que... Tem um tempo pra... Pra conseguir terminar a fase, né? A gente tem que correr o mais rápido possível pra ela não pegar a gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus por ali. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus por ali. Ai, meu Deus. Ok, vamos morrer. É tipo, o tempo da mesma hora ali. Mas, ah... Essa parte é um pouco complicada porque ele tem que pular um pouco antes de cair. Pra ele conseguir... Se ele só andar ele ainda vai perder um pouco de tempo, né? E a bola vai pegar ele. Então, se ele pula um pouco antes, só pra ficar... Pra cair mais rápido, né? Ah, tá. Ele tá tentando deixar a bola passar. Ele tá tentando deixar a bola passar. Ai, meu Deus. Aí, ó. Out of bounds. Às vezes dá pra fazer. Essa run é n% né? Então, ele permite fazer o out of bounds. Oh, nice. Tem gente que fala que é tão rápido quanto você tentar. Se você conseguir de primeira, o out of bounds é melhor, é óbvio, né? Só que não é sempre que dá pra conseguir. Então, às vezes tem runners que preferem fazer. Tudo normalmente, né? Bom, agora a gente já tá descendo aí a Vulcano. A gente vai derrotar os pássaros aqui, né? Versão de Nets. Ah, eu tô fazendo tinta aqui, porque isso te dá mais controle. Se você fazer sem... Se você mover sem fazer os pássaros, você tem menos controle. É estranho. Então, eu só... Opa, é interessante que o runner comentou, né? Que se você tiver fazendo chute durante a descida, você tem mais controle sobre o sapo. Você chegou a jogar o remake desse jogo? Tem remake? Tem o remaster remake, não sei. Ah, não, não, não. Tá falando da versão de Super Retendo? Tem uma... Não, acho que tem uma... Uma versão HD. Vamos assim dizer. Pai, eu não sei não. Não joguei. Ela é bem maneira também. É basicamente o mesmo jogo primeiro. Nesse boss, que nem eu tinha falado. A gente vai precisar usar alguns Invencibility Frames. Só que, pelo que eu tô percebendo, esse runner, ele tá nem morrendo pro boss. Porque muitas vezes, você pode... Esse boss te dá um one shot. Então, se ele pisa em cima de você, você morre e acaba perdendo bastante tempo. Esse? Sim, o... O Gladiator... O... O Loco, eles utilizaram perspectiva pra dizer se vai te acertar ou não o objeto. Tá legal. Tem maneiro. Aqui ele acaba morrendo mesmo. Eu vou ser sincero. Achei que... Achei que esse jogo era um jogo... Tipo... Full bosta do... 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 Não tem paletras, né? É... Isso aí é do GB. Tem esse... Verde. Uhum. Se tivesse cor, né? Ou... Seria o Core, né? Mas aí tem uma paleta de pelo menos oito cores. Sim, sim. Oh, não queria fazer essa combo. Ali ele tentou stunar um dos inimigos pra que o outro não pudesse dar dano nele, mas não conseguiu, infelizmente. E esse boss, você consegue... É do GB. Mas ele agora vai travar o boss aí. Ah, o boss saiu. Eu tento fazer alguma coisa contra ele. O Sonic aí criou um novo console, né? É do GB. 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 Ele é um cara que deveria ser contratado pela praça nossa. Meu Deus! Aqui mais um autoscruller. É isso. É isso. O problema aí desse autoscruller é se você perder... Se aquele timer chegar a zero, você vai ter que refazer o autoscruller inteiro. Muito útil para aqueles que querem jogar. Pois é, mas os caras já estão tão acostumados a jogar que não tá bom nenhum. A gente espera. É o que a gente espera, né? Chegam os comentadores e começam a falar besteira sobre os runners. Já era. Normalmente você ganha isso em 45 segundos. E... Última fase, último boss. E o final boss. E nós vamos conversar no cantinho ali. Também bem simples o boss. Será que ele consegue... Ah, já passou o recorde mundial, infelizmente. Aaaaah... Morreu ali. Ou menos provavelmente de ser atado. Sim. Excepto por esses... 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 Esses bosses aí dão dano. Do cacete. Pois é, cara. Todos os bosses nesse jogo, na verdade. Tirando o primeiro... Você toma o 1-hit deles, se o 1-hit queriam. Vou dar um shout-out a um... 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 E o sacchu de Retro... Tivou umanger externo junho. Son. Estou assustando o mentema nas. Foi clinic em retirement. E ai! Equipe. E ai! Eu gostaria de agradecer a Linked Livwartium Renato, assim. Và cei... Esse teammate está ali só para fingir que a gente tem alguma coisa. Tem runners que estão muito acima. Também foi o caso ali do cara que fez o recorde mundial, inclusive, né? Porque ele fez em 45 minutos, se não me engano. Sendo que a estimativa era uma hora e cinco. E aqui a gente teve um minutinho acima. Bom, esse aí foi Battletoads de Game Boy, de GB. Para quem não entendeu como é que eles conseguiram capturar a tela do Game Boy, tá? Eles estão jogando o Super Game Boy, que é basicamente um cartucho no Super Nintendo. Você coloca o cartucho de Game Boy e Game Boy Color e o Super Nintendo joga.